O meu marido era pescador, eu ia pescar, mas ele, que eu ficava com pena dele sair sozinho de noite. De dia eu não ia não, mas de noite eu ia com ele, que eu ficava com pena de deixar ele sozinho. Eu ia com ele. Ele era uma pessoa ótima pra mim, mas gostava de uma nega na rua. Que arranjou, ele arranjou uma senhora em Cachoeira. E aí, lá ela engravidou, me deu o menino pra eu batizar. Quando o menino nasceu, foi uma menina. Mas, gente, com um tempo ela trouxe a menina, tava com 15 dias de nascida. Comadinha, a gente já chamava comadinha. Comadinha, aí eu trouxe sua filhada pra senhora ver. Eu disse, que bom. Também a menina, voltei dentro de casa. Passou 15 dias, ela tornou voltar. Comadinha, oi, comadinha. Ela passou a manhã toda comigo. Quando foi meio-dia, a gente almoçou, acabamos de almoçar. Ela disse, comadinha, eu hoje vim acertar o batizado de bebê. Eu disse, já quer batizar cedo assim? Ela disse, é. Eu disse, e a senhora quer batizar lá ou aqui? Na minha casa. Ela disse, lá, lá em Cachoeira, porque o povo via, né? Eu ia batizar esta menina. Aí, eu disse a ela, mas eu preciso de saber uma coisa da senhora, comadinha. Ela disse, o que é, comadinha? Aí, o meu marido levantou, pegou o chapéu, botou na cabeça e saiu. Fiquei, mas ela, se eu posso batizar esta menina? Ela disse, por que, comadinha? Aí, eu fechei a cara pra ela, eu disse assim, por quê? Sim. Por que eu não posso ser comadre do meu marido? Eu disse, porque eu sei que o pai desta menina é meu marido. Eu não posso ser comadre dele. Ela não me respondeu uma pequena palavra. Eu disse, você vai se desaparecer agora da minha casa e não volte mais aqui. Se você voltar, você vai tomar uma surra. Não volte mais. Também ela se sumiu, ói, e nunca mais voltou. É do Nacadu, na beira do rio a sambar. É do Nacadu, com o pé no barro a girar. É do Nacadu, na beira do rio a sambar. É do Nacadu.